E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais uma dica de app. E se você usa o Gboard, o SwiftKey ou qualquer outro teclado, já pode ir dando adeus a ele. Isso porque hoje eu vou te mostrar um novo teclado que é um dos melhores que existe. E além disso, ele tem um visual incrível que vai chamar a atenção por onde você passar. Se quiser conhecê-lo, fica comigo até o final. Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ative as notificações e também já deixa o seu like no vídeo, beleza? Provavelmente você usa o Gboard, que é o teclado do Google, ou o SwiftKey, que é o teclado da Microsoft. Até porque eles são os dois mais famosos que existem. Mas depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai querer mudar. Principalmente se você é uma pessoa que gosta de deixar o seu celular com visual mais elegante. O aplicativo que eu quero te mostrar hoje é esse aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Assiste o vídeo até o final pra você ver todas as funções e principalmente como fazer personalizações pra deixar o teclado do seu gosto. Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, essa é a tela inicial que você vai ver. Então você clica no botão ativar e vai abrir uma tela pra você gerenciar os seus teclados. O que você vai fazer é selecionar o teclado que você acabou de baixar e clicar em OK duas vezes. Quando você voltar, vai ter outro botão que você deve clicar e selecionar Português do Brasil. E pronto, o teclado já foi ativado. A próxima coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Língua e se certificar de que essa opção está ativada. Caso não esteja, você precisa ativar. Ou então você também pode ativar a opção Português do Brasil. Antes de eu te mostrar como mudar o tema e fazer várias outras personalizações, eu quero te mostrar o visual incrível desse teclado. Olha só, pessoal. O teclado é muito bonito e como vocês já puderam perceber, ele tem o estilo de neon, que são essas luzes RGB que deixam o teclado com um estilo simplesmente incrível. Ele é realmente muito bonito e pode ter certeza que ele vai chamar a atenção de qualquer pessoa quando você estiver escrevendo. Aqui na tela inicial do app temos a opção Tema, Meu Teclado Foto, Loja, Língua que eu já mostrei pra vocês e Configurações. Se você clicar em Tema, vai abrir vários estilos de temas diferentes que você pode selecionar à vontade. É um estilo mais bonito que o outro e você pode mudar quando quiser. Aqui na opção Meu Teclado Foto, você pode criar o seu próprio teclado com uma foto da sua galeria. É só você marcar a opção Fundo Personalizado e em seguida clicar nesse quadrado e selecionar uma foto lá da sua galeria. Quando você selecionar, vai abrir um editor pra que você possa cortar a foto e em seguida você clica em Aplique. Depois de selecionar a foto, você pode escolher o Grau de Desfoque. Você pode selecionar Padrão, Médio ou Desfoque Alto. Feito isso, o seu teclado que você mesmo criou já vai estar funcionando. Agora aqui na opção Loja, você pode baixar fundos para o seu teclado gratuitamente. Você pode clicar sobre cada um desses temas e vai abrir uma galeria com diversas imagens pra você baixar e aplicar no fundo do seu teclado. Após você ter feito o download de alguma imagem, é só você clicar sobre ela e escolher o desfoque, como eu já te mostrei anteriormente. Agora por último, aqui nas opções de Configurações, você pode fazer várias outras personalizações. Se você clicar aqui em Layout do teclado, você pode personalizar o tamanho dele por completo. Já aqui na opção Teclado Áudio, você pode adicionar sons. Primeiramente, você tem que ativar aqui em cima e em seguida selecionar qualquer um dos sons que você quiser. Outra coisa bem legal que esse teclado nos permite fazer é mudar a fonte. Você pode clicar aqui nessa terceira opção e selecionar qualquer uma das fontes que estão aqui. Descendo mais um pouco, você pode escolher se você quer que apareça ou não os números na parte de cima do teclado. Você também pode ativar ou desativar a vibração e fazer várias outras coisas, como mostrar chave especial e mostrar letra em pop-up. Uma coisa muito importante que vale lembrar é que o aplicativo só apresenta anúncios no momento em que você está configurando ele. Nunca jamais vai aparecer anúncios enquanto você estiver escrevendo. Eu achei esse aplicativo muito legal e ele é uma ótima alternativa ao Gboard, que é o teclado mais usado no Android, e ao SwiftK, que também é um teclado muito famoso. Eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se você quer ter um teclado mais charmoso e chamativo. Se você quiser baixar o app, o link está aí na descrição do vídeo para você. Então pessoal, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.